Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu não acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo É uma coisa que eu vou falar É o basic um, dois, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não presta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais Eu juro que eu não volto mais atrás Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Nunca mais É o basiquinho do nato de caldo É a barra em vermelha Nunca mais Oi, baldim! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Se é moedo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só já vou lhe compartilhar Foi maldi, desculpa, cara de mal Mas eu sou maldi Eu te sinto, tem conta, vai pra acabar o mal Eu fui um trancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi maldi, desculpa, cara de mal Mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um trancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Foi maldi, desculpa, cara de mal Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi maldi, desculpa, cara de mal Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trancha A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é fácil Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E saudade Que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando odonto e você navete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Movimentando a mola da rança Sou firme preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra A bodona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito x, tela alto, barão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vai Ela pirou na dó de rã Mordei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rança Movimentando Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimento na mola da rança Movimentando a mola da rã 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 Sou firme preto, esconde os amassos Desse couro branco na estrada de terra A boltona vai pulando Eu tô gostando Dela galopando Eu tô gostando Vai, então vai Ela disse que quer provar meu mel Que de chinelo é peão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela e vai Ela pirou na dó de rã Peguei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando a mola da rã Ela pirou na dó de rã Mordei aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a boiadeira virou fã Movimentando a mola da rã 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 Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua pele Do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Aí, liberta Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete É um Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vá lá, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo o bote e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah ah Um lofi gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo o bote e eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rosa Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Só o Natanzinho Vem ligar no rim, ah caiu o DJ Galep e o capitão Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda folgose a gente faz Te dou o love que tu é fã, é gostosinho, safadinho Vai até de manhã Pô, tu curtindo, bota e eu botando Vai até de manhã Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Pô, tu curtindo, bota e eu botando Vai até de manhã Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Rskin жеー Olha o Natanzinho! Uh! Chines Ninho! Botou a mão! É mais uma da Ciclone Toc, toc, toc o negócio aí Cheiro de terra molhada Bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante O som é o nosso perrante Nem adianta, reio, porque sempre eu já tô Oh, mistura modão com baile da gaiola Deixa a toca, funk com moda de viol A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta a largada que eu vou cá, vou cá Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta aqui, o show vai começar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para, não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Cheira de telmo, olhadas, bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machetou E no seu alto-falante, o sonho do nosso berrante Nem adianta, rei, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com o baile da gaió Deixa a tua capa que incomoda de fiol As boiadeiras viram maloqueiras As boiadeiras viram maloqueiras As boiadeiras viram maloqueiras De naveira, de cavalo, caminhonete, sono, tá? Eu adoro, eu me amou De chate, eu cavadinho, ouve vela de pião A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum De shortinho, cavadinho, ouve vela de pião A boiadeira não para não A maloqueira mexe o rabão Não para, 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 não para Romarim Romarim Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito no seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Lua, Santana, Belo Horizonte Isso é Cleide Romário, rapaz De ter amado muito no seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme e espastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me ama, analisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar? Leão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fodido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano Te mata Só se te ver devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano Te mata Só se te ver devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô em mim Vai na castela Chama pra cá, bebê Alegria demais Gustavo Lima Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jingue que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixou participar? Tô vontade de ser escano Mata Só se te ver devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Tô vontade de ser escano Mata Só se te ver devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Em mim Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão E as vodka de sabor E as perversas de cervello e chapéu Rai-lucão, o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai-lucão e o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai-lucão Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai-lucão Ela movimenta no beat do Tuts, Tuts Vidro embaçando, ela roçando na filela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai-lucão Ela movimenta no balcão do Ubará Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e as vodka de sabor E as perversas de filme velha e chapéu Rai-lucão e o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria batem a bunda no chão Rai-lucão e o sonzão e o sul filme pretão E elas na carroceria batem a bunda noidentificador E elas na carroceria batem a bunda no chão e o sol filme preto Rai-lucão e o sonzão e o sorriso preto O pau dourando dentro da luz LP, balcão do Pará E pra você não esquecer, é mais um do LP Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora a minha saudade é outra Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro É que ela é da roça e não se acostumou Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior Na cidade o comeceiro É que ela é da roça e não se acostumou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora a minha saudade Tô voltando pro zoteio É que ela é da roça e não se acostumou Tô voltando pro zoteio Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior Tô voltando pro zoteio Tô voltando pro zoteio Plantar pour la ti Assim mais que a uma Entãouteurio Modedes É que ela deu Casar bonito é sério Não sei se eu termino ou se eu te interno, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista, seu covarde, seu louco Agora eu quero falar, não sou eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno Seu narcisista, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas eu sou bagaço Solteiro forçado No final lembrar você E agora eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou bagaço Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O pouco aqui me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só pra tonzada Na minha boca mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só pra tonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só pra tonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só pra tonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada, só pra tonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noite Menos três maluco na noite Menos um maluco na noite Menos um maluco na noite Eu era o mala dos porta-mala A CIDADE NO BRASIL